Aê, pode avisar o Donald Trump que o cara tá aqui, tá? Aê, esse aí é mais procurado do que o Osama Bin Laden Henrique de Ferraz, o cara que sequestra piranha e não devolve mais Surta, Frose, caralho DJ Henrique de Ferra Peita pra tu ver, vagabundo, menino da gola E se peitar, vai ficar sem peito, caralho Brotou no Henrique de Ferraz, tu vai ser bem recebida No Henrique de Ferraz, tu vai ser bem recebida Em cima tu ganha beijo, embaixo tu ganha pica Em cima tu ganha beijo, embaixo tu ganha pica É o Henrique de Ferraz, brota que o menino é místico Em cima tu ganha beijo, embaixo tu ganha pica Em cima tu ganha beijo, embaixo tu ganha pica Sai olho grande, sai inveja Aqui não há quem possa, tá ligado? DJ Henrique de Ferraz, não há quem possa, caralho Olha a tua buceta na minha piroca Faz o barulho que é muito bolado Aê, pode avisar o Donald Trump que o cara tá aqui, tá? Aê, esse aí é mais procurado do que o Osama Bin Laden Henrique de Ferraz, o cara que sequestra piranha e não devolve mais Surta, froze, caralho DJ Henrique de Ferraz, peita pra tu ver vagabundo, menino da Globo E se peitar, vai ficar sem peito, caralho Brotou no Henrique de Ferraz, tu vai ser bem recebida No Henrique de Ferraz, tu vai ser bem recebida Em cima tu ganha beijo, embaixo tu ganha pica Em cima tu ganha beijo, embaixo tu ganha pica É o Henrique de Ferraz, brota que o menino é místico Em cima tu ganha beijo, embaixo tu ganha pica Em cima tu ganha beijo, embaixo tu ganha pica Sai olho grande, sai inveja Aqui não há quem possa, tá ligado? DJ Henrique de Ferraz, não há quem possa, caralho Olha a tua buceta na minha piroca Faz o barulho que é muito bolado Vá vá, pú, vá vá, pú, vá Bate a raised pra sentar no saco Vá vá, pú, vá, pú, vá Bate ela por sentar no saco Vá vá, pú, vá, pú, vá Bate ela por sentar no saco Vá vá, pú, vá, pú, vá Bate ela por sentar no saco Analfanque, pra mim você é o mais pica danado Obrigado.